O programa vai trazer informações de um estudo feito pelo CNPq que analisa as tendências das taxas de letalidade da Covid-19 em hospitais públicos brasileiros com as etnias. Nós vamos conversar com o professor de Departamento de Saúde Coletiva da UNB, pesquisador do CNPq, doutor Ivan Ricardo Zimmermann. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, doutor Ivan Ricardo. Oi, bom dia. Eu que agradeço o convite e poder contribuir aqui. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Como foi feita esta pesquisa, doutor Ivan Ricardo Zimmermann? Foi, perfeito. Então, essa pesquisa faz parte de uma das ações que o nosso grupo de pesquisa tem estudado desde o início da pandemia, apoiada pelo edital do CNPq. A gente tem buscado dar apoio e entender melhor a situação para que a gente tenha suporte ao enfrentamento, desde o ano passado e continuando agora. Então, o nosso grande insumo, na verdade, foi o uso de bancos de dados públicos. Então, a gente não partiu da coleta de novos dados. Essa é uma pesquisa diferente do que realmente se tem como ideia de pesquisa, de você ir a campo e coletar informações, acompanhar as pessoas. A nossa essência é mais uma ideia do que a gente chama de mundo real. O mundo real é pegar o dado do serviço, acompanhar aquele dado que está disponível do serviço para fazer monitoramento. Então, a gente identificou alguns bancos de dados que poderiam dar esse insumo, essa informação de como tem acontecido a evolução da pandemia. E um deles foi o Banco de Internações Hospitalares, o Sistema de Informação Hospitalar, que é um banco que monitora não só a Covid, mas todas as internações que têm algum reembolso pelo SUS. Aí pode ser até não só hospitais totalmente públicos, mas hospitais privados que estão fazendo algum atendimento para o SUS, que vão cobrar algum reembolso do SUS por aquele atendimento, tem essa informação nesse sistema. Então, essa pesquisa específica usou esse sistema, que é um pouco diferente do que outras pesquisas têm usado, que são baseadas mais nos sistemas de notificação. Tem uma obrigatoriedade de notificar esses casos de síndromes respiratórios agudas graves, incluindo a confirmação pela Covid. A nossa ideia foi partir de um sistema que fosse baseado no serviço para tentar ter a cobertura máxima possível, independente do grau de notificação. Então, essa foi a fonte do nosso trabalho, acompanhar a partir dos dados, das internações, apesar de ter um banco mais voltado para a área administrativa, para o faturamento, ele traz informações riquíssimas. Ele traz a informação de quem foi internado, por que, que causa, informações relacionadas a um indivíduo que foi internado, qual sexo, idade. Tem um campo obrigatório também de raça-cor, que nos permite fazer algumas análises, além da região de residência. E, sobretudo, um campo muito importante que fala um pouco do desfecho, qual que foi a alta, o motivo de saída daquela internação, se foi uma alta com cura ou, eventualmente, foi a óbito. E aí foi justamente esse o dado. A gente tentou acompanhar, monitorar a Covid a partir desse sistema de informação e tentar observar se havia consistência com os dados que a gente observava em outros contextos e com as ações de enfrentamento. Especificamente esse artigo, a gente tem estudado outras questões, junto, sobretudo, com esse banco de dados, mas, especificamente, esse artigo, ele partiu de uma dúvida de como teria sido o comportamento da letalidade, do quão grave tem sido a pandemia, as internações relacionadas à Covid, ao longo do tempo. Sendo uma doença nova, a gente esperaria que houvesse alguma mudança no padrão, que a gente tivesse, no início, uma letalidade realmente muito alta, você ainda não domina aquela condição, as pessoas chegam já em um estado mais grave. Isso é comum com outras doenças infecciosas novas. A gente não tem ainda domínio sobre o tratamento. Então, a gente queria identificar se houve essa mudança, se a gente teve uma letalidade alta e ao longo dos meses, das semanas, que a gente chama aqui de semanas epidemiológicas, mas são, basicamente, semanas ao longo do ano, se houve, de fato, essa mudança ao longo do nosso enfrentamento. Então, eu falei bastante já, mas a ideia era isso, usar bancos de dados do mundo, que a gente chama do mundo real, que são os bancos da assistência, para tentar fazer também alguma inferência que nos dê uma noção, traga informação que nos permita entender melhor essa condição e enfrentá-la. Doutor Ivan Ricardo Zimmermann, como o senhor falou, uma doença nova que os pesquisadores estão indo atrás para certificar. Porque, no começo, a doença era mais letal para os idosos, depois vieram os obesos e depois as pessoas com comorbidades. Quanto à etnia, qual a raça mais suscetível a essas internações? Perfeito. A gente observou isso, em todos esses pontos que você citou, de fato, de modo geral, a pandemia era mais letal no início, e aí a gente usou para isso, para chegar a essa comprovação. A gente fez uso de modelos, que a gente chama de modelos multivariados, que consideram não apenas aquela variável que você está querendo estudar, aquela característica, mas que outras características poderiam estar envolvidas. E mesmo considerando tudo isso, a gente identificou que no início da pandemia, nos primeiros, nos meses iniciais, realmente havia uma letalidade maior. Isso pode estar envolvido nesse contexto. Agora, você tocou num ponto muito importante, porque em relação à etnia, a gente tem o campo raça-cor, e quando a gente observa a letalidade ao longo das semanas, mesmo controlando por uma possível mudança no padrão de idade, porque essa foi uma dúvida, inclusive, questionada, né, quando a gente apresentou esse trabalho em um periódico científico, nos foi questionado se, na verdade, o que mudou ao longo das semanas não foi o padrão da idade, se as pessoas, se a gente não começou a ter internações de pessoas mais idosas, né, que eventualmente tenham uma letalidade maior. E a gente fez essa análise, a tendência, ao longo do ano, controlando para isso. Independente de possíveis mudanças na idade, a gente observou que indivíduos que tinham a autodeclaração de cor preta tinham a maior letalidade ao longo de todo o período. Então, ela era maior no início, né, maior no início para todos, e teve uma queda ao longo do tempo e o que é importante, assim, que a nossa queda não foi tão grande quanto outros contextos que a gente observou isso, isso foi um dado que é preocupante, né, porque mesmo ao final da pandemia a gente chegou com uma letalidade de escala muito alta, né, próximo de 19% a 20%. Mas, especificamente nessa questão da cor, né, a gente tem claramente, né, a cor preta como relacionada aos indivíduos com maior letalidade hospitalar. E tem uma explicação, o porquê? Porque o negro, o bom porcentual, ele já tem o problema de anemia e também com a pressão alta. Tem relação? Chegou a alguma conclusão? Sim, sim, tem relação, esse dado tem, ele é consistente com outros estudos, mas ele parte não de uma questão especificamente biológica, ela parte mais do que tem se discutido da relação dos determinantes sociais da saúde. A saúde é uma interação complexa, não só de fatores biológicos, mas socioeconômicos. Então, o que acaba acontecendo, que a pandemia mostrou não só o efeito devastador, né, que pode ter a Covid se a gente não adotar de fato as medidas de enfrentamento e conseguir em tempo proteger a nossa população, mas ela acabou demonstrando o quanto podem ser ampliadas as desigualdades sociais. Então, a gente tem uma série de estudos já demonstrando o quanto que a população negra tem enfrentado a dificuldade no acesso, uma questão de eficiência ainda da equidade, né, do acesso aos serviços de saúde. A gente tem um sistema único de saúde, público, para todos, mas ainda a gente tem muita dificuldade em acesso, de fato, diagnóstico, acompanhamento adequado em todas as localidades. E aí, isso muito provavelmente está mais associado com essa questão de desigualdade social do que realmente alguma questão biológica, né? O senhor fala da pobreza mesmo, a pessoa mora em um lugar que não tem a questão sanitária adequada, má alimentação, a conjuntura. Exatamente. Muito mais provavelmente voltado, relacionado a isso, do que algum fator biológico em si. Doutor Ivan Ricardo Zimmermann, logo no começo, lá na China, dessa doença, e depois parece que a Coreia também, aqui no Brasil, andou falando alguma coisa, a relação do tipo sanguíneo, né? Que são mais de 33 tipos sanguíneos, mas aqueles mais conhecidos, o A, o B, o O, né? E aquelas junções AB, tem relação com a Covid? Porque tem pessoas que convivem, marido e mulher, um pega Covid e o outro não, mesmo dormindo ao lado, mantendo intimidade. O que acontece? Que tem pessoa, é imune, o tipo de sangue tem alguma relação? Perfeito. O que passa é que a gente tem um bom caminho aí andado, mas muita coisa a se conhecer ainda sobre a Covid. A gente vê aí a questão das vacinas, né? A gente tá vendo, ainda não se sabe exatamente quantas doses a gente vai precisar, a gente tá vendo que aquilo que, algumas vacinas que a gente esperava, até que já tivesse um efeito mais duradouro, já tá sendo considerada, né? Possibilidade de outras, outros reforços, até por uma questão das mutações. Mas, infelizmente, esse banco, ele não nos permitiu fazer tanta... investigar tanto essas hipóteses mais específicas, né? Relacionadas à genética, a questões sanguíneas. A gente não tinha informação nesse banco. Poderia ser um fator até, inclusive, a gente a estudar. Mas, infelizmente, a gente não teve como fazer alguma associação nesse sentido. tão específico, né? Certo. E a questão do sistema imunológico? Uns têm mais elevado do que o outro? Isso contribui para o agravamento da doença? E quem está num estágio melhor de não ter a situação tão agravada da Covid? Perfeito, perfeito. Sim, isso claramente, né? A gente tem... E isso até foi observado, né? Nosso estudo, a gente não tinha uma informação tão boa de comorbidades, mas a gente conseguiu se identificar riscos, né? De como... Um risco mais elevado de morte em indivíduos com comorbidades, inclusive aqueles afetando o sistema imunológico. E aí, também, uma relação, né? Com a idade. A gente tem uma decadência do sistema imune ao longo dos anos. A gente observa, né? Esse padrão de uma letalidade maior nas faixas etárias mais elevadas. Isso foi apresentado também em nosso estudo. Isso foi... Assim como os negros já tiveram uma letalidade maior ao longo de todo o período, a idade mais avançada também. Foi onde a letalidade maior foi observada. E aí, isso é importante. Tem uma ideia também que... Essa ideia interessante que você comentou, né? De que um indivíduo no mesmo domicílio, um indivíduo tem uma forma grave e outro não. A gente sempre está lidando com os dados, né? Estimativamente, a gente fala em médias, né? Então, isso que se falava no início, né? Tinha-se uma consciência de que só indivíduos de idade mais avançada é que realmente vão ter um quadro grave. Mas a gente está falando em média. Os nossos dados mostram que sim. Temos casos graves, sim, inclusive, evoluindo a óbito de idades menos avançadas. Então, quando a gente tem uma noção da média, a gente tem que entender que nem todo mundo vai se comportar como a média. Alguns indivíduos com idade avançada podem até não ter um agravamento como esperado, como também outros indivíduos, até mais jovens, podem ter uma evolução mais grave, né? Então, é importante não esperar para contar com a sorte, né? A gente, realmente, quando você está trabalhando com a média, com médias, com estimativas, a gente está fazendo apostar em probabilidades. Mas elas, no mundo real, podem sim ter algum caso específico, né? E se alterar, que a gente não consegue ainda prever com tanta precisão. Muito bem. Nós conversamos com o professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, pesquisador do CNPq, doutor Ivan Ricardo Zimmermann. Ele que trouxe um assunto muito relevante sobre um estudo feito pelo CNPq que analisa as tendências nas taxas de mortalidade pela Covid-19 em hospitais públicos brasileiros com as etnias. A raça negra é a mais atingida até este momento. Professor doutor Ivan Ricardo Zimmermann, muito obrigado por trazer essas contribuições aqui na Rádio Justiça. Perfeito. Mais uma vez eu que agradeço. Continuamos aí na esperança de enfrentar com sucesso essa pandemia. São 9 horas e 59 minutos. Saímos para um breve intervalo. Em seguida, você confere o Edição da Hora. Estamos apresentando Revista Justiça. A Rádio Justiça.